Música Nos 450 anos de Guarulhos, a cidade ganhou mais 4 reservatórios de água do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ao todo, são 6 em funcionamento. Cidade Martins, Centenário, Bananal, Ponte Alta, Juscelino Kubitschek e Cumbica. As obras foram realizadas com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Eles totalizam um volume superior a 30 milhões de litros de água, mas Guarulhos já vinha trabalhando na descentralização do seu sistema de reservação. Foram cerca de 7 reservatórios implantados desde 2001. Os reservatórios têm capacidade para 33 milhões de litros de água e vão beneficiar cerca de 560 mil pessoas. Só na região de Cumbica foi triplicado o volume de reservação. O novo reservatório tem capacidade para 5 milhões de litros de água e o antigo continua em operação. O de Bananal tem capacidade para 3 milhões de litros e vai beneficiar cerca de 26 mil e 500 moradores. A função do reservatório é exatamente, além de reservar a água, proporcionar, através da descentralização, que você tenha mais rapidez para que a água chegue até as pessoas. Quando o reservatório está muito longe do local que ele atende, a água demora muito para chegar até esses pontos. Com seis reservatórios em operação, o volume de água armazenada de Guarulhos vai aumentar em 39%. O investimento foi de 23 milhões de reais. Não passava de 20 milhões de litros o volume total que a gente tinha naquela época. Hoje a gente já tem mais de 60 milhões de litros, ou seja, mais que triplicamos o volume. Além disso, nós também fizemos a distribuição. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. www.guarulhos.sp.gov.br.